Propostas de serviços de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar devem ser enviadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário até 21 de dezembro. São mais de 10 milhões de reais que vão beneficiar quase 300 empreendimentos da agricultura familiar. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes. Boa noite, Ana. Boa noite, Lúcia. Os editais, os dois editais que estão abertos, são baseados na lei que prevê que 30% da merenda escolar saia da agricultura familiar. Mas quem nos dá detalhes sobre os critérios de participação, quem pode participar desses editais é Manuel Bonduque, que é técnico da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Manuel. Bom, qual o objetivo principal desses chamamentos? O objetivo principal dos chamamentos é dar assistência técnica para as cooperativas que queiram vender para a merenda escolar do país inteiro. Então, você tem a lei que prevê os 30% da merenda escolar vindo da agricultura familiar e a proposta vai fornecer assistência técnica para as cooperativas organizarem agricultores e fornecerem para os municípios, para os principais municípios de 12 estados brasileiros. E quem pode participar desses editais? Qualquer entidade, pública ou privada, com ou sem fim lucrativo, que esteja cadastrada no CIATER. Então, as entidades cadastradas no CIATER que prestam assistência técnica aos agricultores familiares, às EMATERES, às cooperativas de técnicos, podem se inscrever no MDA para concorrer a essa chamada pública e prestar essa assistência técnica às cooperativas e associações, enfim. E que outros tipos de serviços estão inclusos que essas entidades vão oferecer para as cooperativas? Elas vão ajudar a fortalecer esses grupos? Com certeza. Elas vão começar com um diagnóstico para dar um panorama geral de como é que está esse grupo hoje, se ele tem uma estrutura de análise fiscal do empreendimento, se eles registram as coisas adequadamente, contabilmente, se eles têm estrutura de armazenamento, qual é a estrutura de produção deles, enfim, todos os aspectos para ver se esse empreendimento está capacitado para fornecer para uma grande cidade, para uma capital, como é o caso de Porto Alegre, de Cuiabá, de Manaus. Então, esses empreendimentos vão ser capacitados a partir desse diagnóstico, seja na parte de gestão da cooperativa, seja na parte de produção, para fornecer para os grandes municípios do país. E essa assistência agora, então, está sendo ampliada para mais 12 estados, né? Já tem de outros? Exatamente. A gente já tem um projeto no Nordeste, com uma ONG chamada Agenda, temos um projeto em São Paulo, temos um projeto no Rio de Janeiro, temos um projeto em Minas Gerais e no Pará. E agora vamos ampliar para mais 12 estados do país. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, lembrando que o prazo para participar desses editais encerra dia 21 de dezembro. E mais informações estão no site www.mda.gov.br barra alimentação escolar.